Uau, uau Você já sabe né bebê Deixa o like bebê, deixa Rapaziada, tô fazendo sorteio pra vocês aí de 10 passos de elite, beleza? Só vocês clicar no primeiro link da descrição aí mano Vocês vão ir pro meu canal secundário que é meu canal de live Vai abrir um vídeo lá mano, Deus jogando, tá ligado? Aí vocês, clicando nesse vídeo aí na descrição dele Vai tá o primeiro link lá, onde vocês vão clicar pra participar do sorteio, beleza? Não tem erro É só, é, seguir as paradinhas lá e já vai tá participando É nóis, valeu Deu uma travadinha de gente aqui, velho Muito respeito Ah lá, falinha Caralho, velho Caralho, que bugado, você viu? A mira colou uma vez, mas ele saiu O cara tomou dois capas meu no carro e foi passar no carro de novo Pegaram guard na casa verde Pegaram guard na black area Já era, guard foi amassado, morreu na panela Guard morreu na panela, doido Ah não, na panela agora Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Vem tranquilo, não vem afogado não Olha o Rocha dando gole agora Rapaz Olha a Coreia, botou pra correr, viado Eita Eu quero ver, hein Bora ver, troca Qual o gato de AW? Mano, eu tô sem coronha, mano Tem condição não Bora Olha Eu vou até botar meu óculos pra assistir aqui o gato agora Eita, que bala, meu Deus do céu Olha a bala Tô na guarita ainda, tô na guarita? Não, não Tem três lá Três? Aham Que é isso? Mas é um mais ruim do que o outro, pode ficar tranquilo Ficar tranquilo, igual aquela Cair na mina Ali você se afobou Aham, tá Os caras meteu o pé Também tô vendo ninguém aqui não Ih, meteu mesmo Ai, casal, 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 casal aqui de mim Caralho que o melhor doido tá chegando Achei um pecuário naqueles loot ali, mano Parece até brincadeira Vixe, o gato joga de clã, meu Deus, aí Ah, essa é tua estratégia da solo Entendi, aí mesmo Cala a boca, lixo Cala a boca, lixo Vai, corre, viado Fica no bigolão comigo, tem dois Caralho, gato AW, AW, gato Aqui o... Aqui aonde? O gato Desgraça, tô um lixo Por que que eu fiz isso? Ô, maluquinho Galera, esse número que tão postando não é meu não, rapaziada Meu DDD primeiramente é ontem, velho Não caia nessa parte Que matou esse cara aqui Olha aí, ó Eita, Hudson Eu sei que tinha que ter o spade aí, Hudson Entendeu o spade Eita, Hudson, o que é isso? Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Tinha lá Coreano vai dominar Coreano vai te amassar Aqui, porra Tô fudido Agora tá todo mundo me zoando, viado Tô fudido Aê, tô fudido Aê, tô fudido Level Level, não! Que foda, mano Sei lá, os... Jogado assim, os caras Não sei Estranho Estranho Não sei Da onde, da onde, da onde, Black? Até bugou aqui a movimentação Aqui Tomou capa de 59 Ele perto do Costin E dois tiros de 18 Olha o BTzinho de Botry, Black De cima, de cima, de cima, de cima, de cima Vai de cima Dá um capa nele com a mira, Black Não vai, pô Minha mira é travada, porra Tá calado Minha mira é travada, pô Não vai capa assim, nesse tipo Deubei, derrubei Da casa L Tá subindo, casa L Foi rilá, foi rilá Essa Tá bom, tem minha casa L Pega um Três Meia capa no de trás Errubei Um dos dois, tá meadão Tá em cima os dois Meadão Relaxa Tem mais ninguém Tem mais ninguém Caralho, é um squad inteiro lá em cima da montanha vindo Caralho, é um squad inteiro lá em cima da montanha vindo Deu Tentar dar um Matou? Vai querer rilar o cara atrás da casa Boa, agora falta em cima da montanha Outro squad Ah Há um Com o lugar dos outros É do... É... eu já não sei da onde que é Mano, é alugado essa pêdura Isso aí é alugado essa pêdura Será que é pedro de C.U. não? Será que é pedro de C.U. É carefully gara, é c.gara Foda E parece mesmo Mas é que é cabelo Mano, mas é cabelo humano? É, é uma pronta Eu acho que é cabelo de Seul, hein Falaram cabelo de cavalo aqui na live, mano A pessoa é foda Carga, mano Os caras gargamelzão, né O seu ventre O que é esse bagulho? O que é esse doacho? Não, por exemplo, começou a cair muito cabelo Porque é genética, meu pai é calvo desde os 14 anos Vixe Maria Daí, daí o que acontece? Seguiu copiar Começou a cair muito Não, não, começou a cair muito Na moral, ficou mais top assim Tem cabelo muito bacana É bem melhor, mano Com certeza E bota o nome da Maria Que isso, que isso, que isso Calma lá embaixo também Oh, alguém quer o pau Opa, deu um B1 na mira aí Deu um B1 na mira Mano, que isso, cara Eu vim, eu vim, eu vim, eu vim, eu vim na maldade Tenho aqui embaixo Tenho aqui embaixo Tenho aqui embaixo, tenho aqui embaixo Tenho aqui embaixo Se viu, Yuri? Calma aí, né Ih, você escutou, simpa? Escutou, bro? Eu vim na maldade Ih, ele falou isso, ele falou isso Vai dar a bunda e eu tacar, moleque Se o cara tá em live É muito medo Se liga, parça Como que cês tava falando Cês tão falando uma coisa Sendo que eu tava no quadro Ah, gente Eu tenho que ir aí O cara tá louco Cara Olha aí, nego Não é, bro? Criando historinha aí, mano O cara, não consegue captar um a kill do Black, viado Fada de dente Mas é, diferente de você, eles não são papões, lo O cara tá louco 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 Seguindo o Dino e todo sorte foi Alex saiu Ah, pode crer Sim, treino Mas é tof, é Correta As camisas, as que tem aqui Tem gente que na nossa frente Não vou atirar, não Não sei se ele viu Tira, mas é muito bem Vem, coi Eita Vem, coi Eita Também não achei, não Achei só pistola gente puta, velho Vai Vai Não dá pra subir capa, viado Não dá pra subir capa, viado Não dá muita gente, mano Sem dúvida Sem dúvida Vamos falar que você sem dúvida Tá indo pra falar Tá indo pra falar Tá indo pra falar Pra falar Pra falar Cargo lança Eu não carrego lança Não tem motivo, rapaz Não tem Nada sem motivo, família Eu não carrego lança Porque se a pessoa achou Outro lança aí, mano Aí já aproveito a munição, entendeu? Pra acumular, mano Mano Mano, ô, por favor Deitei, deitei três aqui, mano É onde? De cima? Aqui no morro? Essas coisas que eu falo pra vocês Você tem que se ligar, mano O que é que eu não carrego? O motivo de eu não carrego lança Entendeu? É onde eu carrego lança Entendeu? Olha o sorvete Olha o sorvete Cadê o sorvete, mano? Matou tudo mundo? Tchau 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 Tchau